Fala, pessoal! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre os apoios que os cadetes mais antigos, ali do terceiro, quarto ano principalmente, eles fazem na AMAN, tá? E em outras academias também. Mas a gente vai falar sobre a AMAN, que é a minha experiência, né? Nos campos e atividades dos primeiro ano, dos segundo ano também, e também, às vezes, até na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Vamos lá? Então, ó, te lembrando, se você não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição, tá? Sempre que eu faço algum conteúdo, eu coloco lá no Telegram e é bem massa. Pessoal, a gente vai falar sobre os apoios, né? Apoio que cadete mais antigo normalmente presta nas atividades dos cadetes mais modernos. E sim, tá? Se você não sabe, existe uma antiguidade, uma hierarquia entre os cadetes da AMAN e os alunos da SPSEX, tá? Então, o cadete do quarto ano, ele é mais antigo que o cadete do terceiro ano. O cadete do terceiro é mais antigo que o cadete do segundo e por aí vai, tá? Independente de, ah, se o cara já tem tempo de serviço, se o cara já foi soldado, se o cara já foi sargento, não interessa, tá? O cadete do quarto ano, ele é mais antigo. O cadete de intendência do quarto ano é mais antigo que qualquer cadete de qualquer arma ou quadro de serviço do terceiro ou do segundo ano, tá? Independente da arma, beleza? Isso é hierarquia ali dentro da formação. E o que acontece? Muitas vezes, né, lembra, tá? O oficial do exército formado pela AMAN, ele tá sendo formado pra ser também um instrutor. Então, dentro do arcabouço de atividades que um oficial faz, desempenha na tropa, estão também as instruções. Então, muita gente pergunta, como que eu faço pra ser um instrutor? Cara, todo oficial, ele é formado pra ser um instrutor. E dessa forma, durante a nossa formação na AMAN, muitos instrutores, eles se preocupam não só em dar a instrução pra gente, mas em mostrar como a instrução funciona. Mostrar como ele faz pra dar aquela instrução. Por quê? Quando o cadete chegar na tropa, depois que ele se formar, ele vai ministrar as instruções. Tá? Então, o que acontece? Uma das atividades que são feitas pra que o cadete aprenda a ministrar as instruções são os apoios. Então, por exemplo, o cadete, o tenente, instrutor, lá do primeiro ano, vai dar uma determinada instrução no campo do básico. Aí, ele pega lá, três, quatro, cinco cadetes, normalmente do quarto ou terceiro ano, tá? Em geral, do quarto e do terceiro ano, pega esses cadetes pra serem apoio na instrução dele, tá? Como que é feito isso? Normalmente, o tenente vai lá no comandante de companhia e fala que tá precisando, né? Não é algo muito complexo assim, não. Normalmente é uma parada, não é informal, mas é assim, normalmente é um apoio que o cadete do quarto ou terceiro ano presta, que não vai prejudicar ele na formação dele, tá? Ele não vai deixar de, às vezes ele até deixa de assistir algumas aulas e tudo mais pra prestar apoio, mas não é algo prejudicial pra formação dele, muito pelo contrário. E aí, o cadete do quarto e do terceiro ano, ele vai prestar esse apoio em instruções pro primeiro ano, pro segundo ano, na adaptação da SpaceX, tá certo? Então, isso é muito importante, né? Essa prática antes da formatura, né? Antes de você ir pra tropa, efetivamente, né? E eu tô fazendo esse vídeo porque eu fiz uma postagem recentemente lá no Instagram, então, se você não me segue, inclusive, tá aqui abaixo, né? Thiago Henrique, Underline Elite 1000, onde eu falo sobre um desses apoios. Eu até perdi meu celular, tá? Se você não viu ainda, procura lá no meu feed, que é bem recente, né? Então, assim, é muito massa, é uma experiência bem legal que os cadetes do quarto e do terceiro ano têm e é uma experiência também muito válida pros cadetes mais modernos, né? Porque eu lembro que quando eu era primeiro ano, que eu olhava o cadete do quarto ano, pô, pra mim, aquele cara era como se fosse um deus, assim, eu falava, caraca, será que um dia eu vou ser aquilo? Será que um dia eu vou ser um guerreiro de selva, um paraquedista, né? Já que o cadete do terceiro ano, da Amã, ele tem a possibilidade de fazer o PQD. Então, é uma interação muito massa, né? É o que a gente chama de confraternização. Não existe troche na academia, tá? É o que a gente chama de confraternização ali, que também acontece nas instruções. E lógico, né? Assim, durante a formação, dois, três anos de diferença parece muita coisa. Mas quando a gente chega na tropa, vai ser todo mundo tenente, tá? E, pô, os caras que eu mais interagi, né? Cadetes mais modernos, os caras que eu mais interagi durante a formação, hoje são muito meus amigos, são tenentes. Muitos serviram, alguns deles serviram comigo aqui na Amazônia. Então, é uma parada muito massa. Você meio que aprende ensinando, né? No caso do cadete, mais antigo, e no caso do cadete mais moderno, ele vê o farol dele, né? Vê o que ele vai ser daqui a pouco, e isso serve de motivação também, tá? Então, é assim que funcionam os apoios durante a formação na Amã. Beleza, pessoal? Então, é isso. Curte o vídeo, se você não curtiu ainda, tá? Se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito ainda. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!